Quando você é convidado para falar num evento, a sua fala deve ser sobre o tema, sim ou não? Olha, a pessoa te convidou para você falar de algo específico, o evento tem uma temática em si, então pressupõe-se que sim, você deve falar do tema que foi combinado, do tema que está alincado ao evento, a não ser que você alinhou com a pessoa lá que te convidou, que vai ser algo diferente, que você vai falar de uma coisa completamente fora. Agora tem um ponto, se eu vou para o evento e o evento vai falar sobre falar em público, vai falar sobre técnicas de oratória e aí de repente aquele apresentador, aquele palestrante começa a falar, sei lá, sobre, vamos pensar, sobre relacionamento amoroso, eu que estou ali sentada vou, ué, será que eu estou no evento certo? Será que eu estou na palestra certa? Então você tem que respeitar a temática do evento, sim, até principalmente pensando aí no público que foi ali interessado naquele tema específico. Agora, dentro da sua palestra, vamos supor que eu vou falar para você, eu vá falar para você sobre cinco estratégias para você falar em público. E uma dessas estratégias é você ter a sua autoestima elevada. É uma estratégia que está dentro da temática como um todo. Ou, eu vou falar para você sobre atividade física como técnica de oratória. Atividade física como técnica de oratória, está doida? Não, não estou doida. Sabe o que é? Quando você pratica atividade física, você tem mais resistência, você tem mais fôlego. Isso é importante para você falar em público. Agora, a minha palestra em si não é sobre fazer atividade física, mas no meio dela tem um tema que, às vezes, se alguém pegar só aquele trechinho, pode pensar. Nada a ver o que ela está falando. O evento não é sobre oratória? Tá certo? Então, você pode ousar na construção da sua palestra, mas garantindo que você vai entregar aquele tema que o público veio buscar. Combinado? Já quero começar aqui te perguntando se contribuiu essa dica. Deixa aqui, hashtag contribuiu. Lembra que você também pode deixar a sua pergunta, basta deixar a hashtag de responde. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho